Raça, raça para afro-cigana Quanto tempo, que saudade de vocês Bom, vocês estão hoje, agora, participando do making of do clipe do Rouge Vocês estão vendo isso aqui? Esse cabelo? Cabelo da minha amiguinha Karen? Então Ai! Desculpa Então a gente está aqui, olha, desde as 9 horas da manhã Saí da minha casa às 5 horas da manhã Fizemos vários takes de manhã Agora são que horas? Que horas? São quase 4 horas e a gente vai começar a fazer a segunda parte do clipe Oi, Liana, tudo bem? Boa tarde, estou com saudade A gente está louco para poder aparecer no seu programa A gente está aqui no camarim E você deve saber que não tem lugar mais propício para um blá 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 que camarim Cheio de maquiadores, as meninas do Rouge O pessoal da produção, os maquiadores começaram a rir Não é que eles são fofoqueiros, não Porque realmente rolam os assuntos Assim a gente fica comentando Fazendo o nosso blá 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 Que inclusive é a nossa nova música de trabalho E a gente está gravando um novo videoclipe E a gente está aqui todo esquema de produção no camarim O pessoal está lá preparando as câmeras A gente vai entrar com um novo visual Estamos aqui preparando tudo bonitinho Que você vai poder conferir aí Toda a nossa história desde o comecinho do Popstars E como tudo isso está se desenvolvendo A gente está no nosso terceiro CD No nosso, deixa eu ver Ragatanga, não dá para resistir Brilha lá, Luna, Anjo No nosso quinto videoclipe Imagina só O nosso diretor é o Pietro Sargentelli Pela quarta vez E a gente está cada vez mais entrosado É o que quer me mostrar O caminho certo a percorrer Como uma ilusão Não vou acreditar Vou deixar a história A gente estava entrando contudo no maior pique Mas a gente viu que estão sendo filmadas algumas cenas Porque o nosso trabalho Ele acontece com o envolvimento de uma equipe grande Tem alguns atores filmando agora Vamos levar uma espiadinha Espero que a luz não atrapalhe A gente vai levar uma bronca do diretor Não tem mais o que fazer Não preciso de conselho A minha vida eu vou viver Vamos levar uma ideia agora Todo mundo sumiu, desapareceu Falou que ia se arrumar, né? Eu sou a única retardatária que está atrasada Então eu quero xeretar lá no camarim agora Para ver como é que estão andando as coisas Se elas já se trocaram Se elas não se trocaram Se elas estão se maquiando Vamos lá ver? E aí, meninas O que vocês estão achando Da maquiagem do Cadu? Estou achando Estou achando que sempre sou eu a primeira a sentar na cadeira Você devia estar sentada já, tá? Ó, eu sou uma simples vítima, tá? Me pegaram, jogaram o microfone na minha mão Eu só estou fazendo o que me pediram E você, amiguinha? O que você está achando? Agora eu de caixas Estou enrolando as minhas badeiras Para ficar um pouco mais meica Bom, Eliana Eu vou ficando por aqui Vendo as meninas se arrumarem Depois que elas ficarem prontas E o Cadu fica livre Aí ele me arruma Beijo Oi, agora eu tenho que falar baixinho Porque está todo mundo aqui no estúdio Afinando luz, playback Ó o nosso gatíssimo diretor Pietro Sargentelli Ele está concentradíssimo E daqui a pouco a gente vai estar lá Fazendo mais um pedacinho do nosso videoclipe Minhas amigas estão gatíssimas Não sei se vocês viram elas Plantini e Karen E eu, olha Bom, eu vou fazer o poder me conferindo E até daqui a pouco Beijo, tchau E aí, o que você está achando do clipe? O que rolou até agora para você? Hum, uma coisa que acho que é legal contar para as pessoas Ninguém vai conseguir ver isso Porque a luz tampou O tombo que eu levei duas vezes Cai na hora que a gente estava gravando o rap lá Pode, não pode Não lembro que frase que foi Que eu escorreguei assim E eu ainda pus a mão no chão assim E levantei Eu não vi também chute na Karen ainda Convenhamos Dá um close no escarpanzinho dela O piso que a gente está fazendo é lisérrimo Fiquei sabendo que daqui a pouco a gente vai ter que dar um chute Pode ser para não cair Que bom que você já me deu um toque É, não Não vai ensinar Esse salto aqui na canela de alguém No que eu escorreguei Esse pé voou para trás Coitada da Karen Não quero ouvir falar Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala, vem parar Lero, lero Laca E todo mundo quer falar Oi, Leandro Agora a gente está indo terminar o nosso videoclipe Estamos muito felizes Daqui a pouco vocês vão poder conferir Blá, blá, blá na cabeça Um beijão do Rouge Obrigada, um beijo Tchau Você sabe tudo pra ensinar Conhece o futuro e quer me mostrar O caminho certo a percorrer Como uma ilusão Não vou acreditar Vou deixar a história acontecer A vida é como uma viagem sem destino pra chegar Quando vou partir, onde vou chegar? Deixa o tempo me mostrar Gente, chata, fala à toa Não tem mais o que fazer Não preciso de conselho A minha vida eu vou viver E todo mundo quer falar Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala, vem parar Lero, lero Blá, blá Não quero te falar Lenga, lenga, blá, blá Fala, fala, vem parar Lero, lero Blá, blá E todo mundo quer falar Você E aí